Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui dar continuidade ao quê? Ao nosso 106 GTI cinzento. Se vocês rebobinarem assim para trás uns mesinhos, vocês recordam-se e vão achar novamente no YouTube os vídeos que eu lancei do material que eu estava a ir adquirindo para recuperar o 106 GTI. Pois é, entretanto, fiz uma pausa nesse conteúdo porque comecei a fazer o conteúdo do tolete, recuperar o tolete. E não se pode andar assim e investir em dois carros à maluca. E vocês viram que o tolete foi uma dolorosa, sim senhora. Mas, o GTI a gente já tinha adquirido muitas coisas, triângulos, transmissões, etc. que eu tenho ali ainda tudo por montar e que vou querer fazer basicamente como o tolete. Juntar tudo e quando tiver tudo mandar arranjar para notar mesmo aquela real diferença do carro do dia para a noite. Agora, eu tenho aqui mais uma fatura da Auto Parts com o material para qual? Para o 106 GTI. A fatura é de 606,46 euros, que até pites. Mas eu vou dividi-la em dois vídeos. Vou fazer o primeiro. Todo o material que eu vou usar para a reparação e substituição do sistema de refrigeração. Este é o arrimar. É um espetáculo. Para vocês terem a perceção, se quiserem mudar apenas uma das coisas, neste caso eu vou falar do completo revisionar do sistema de refrigeração. Vamos começar por o quê? O que é que a gente tem aqui já? Podemos começar aqui por esta tubagem da água. Lá vocês vão dizer assim, epá, só dois tubos, o carro leva alguns sete ou oito. Sim, eu pedi por e-mail este material e foi-me dito que possivelmente não conseguiu arranjar os tubos todos. Então eu disse, epá, então mandem o que tiverem e o que não der, eu depois arranjo. Temos aqui o tubo, creio eu, que este é o mais longo e temos aquele que separa em dois que liga ao permutador. Ora, falando já de preços, estes dois tubos, um deles foi R$ 21,57 e o outro foi R$ 10,71. Já temos aqui o preço dos dois tubos. Depois, o que é que eu vou mudar mais? Vou passar para aqui estas coisinhas. Isto é, o termostato da Gates, da Gates, eu posso abrir aqui para vocês verem. Temos aqui o termostatozinho, coisas de borrachas, com tudo e tudo e tudo, o que é preciso. Temos o sensor de temperatura para o radiador, também vou substituir isso para a gente saber a temperatura da água certinha e agora vou-vos dar o preço do sensor de temperatura, R$ 16,51 e o termostato, R$ 5,31. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho a tampa do radiador de água porque eu também vou mudar o radiador de água que é esta caixinha que está aqui. Ora, a tampa do radiador foram mais R$ 4,62 e vou pôr este belo líquido G12 é dos anticongelantes que eu mais uso e este G12 rosita custa R$ 10,50. Ora, está aqui esta caixinha ainda que é a mais pequena que não deveria falar porque eu já fiz vídeo disto que é o radiador da solfagem. Eu, na altura, fiz vídeo e este radiador custou R$ 50,33. Mas se vocês procurarem no canal eu já tinha vídeo do radiador da água. Vou mudar do radiador da água, do radiador da solfagem. Então eu vou mudar todo o circuito passando pelo radiador da água e o radiador da solfagem. agora vocês vão querer ver o radiador, não é? Como eu estava a dizer que vocês iam querer ver o radiador, aqui está o radiador da água. Isto é o radiador da água. E agora, deixa-me só pôr isto assim, não caias, não caias, não estragas o vídeo, não caias. Ok, e o radiador da água foi R$ 55,23. Números redondos. Temos aqui aproximadamente em circuito da água R$ 130,00. Radiadores, termostato, isto tudo, isto tudo e tudo. Se quiserem considerar também o radiador da solfagem, acrescentam aqui mais R$ 50,00. Pronto, digamos que com menos de R$ 200,00. Números redondos. Vocês podem optar por outras marcas, não quer dizer que seja o Motul, não quer dizer que seja este termostato de Gates, etc. Vocês podem optar por outras marcas, mas números redondos revêm todo o sistema de refrigeração do carro para ficar au point e gastam R$ 150,00, R$ 200,00 por aí dependendo das marcas. Agora, vocês estão já a ver R$ 600,00 e tal, onde é que está o resto? O resto eu vou fazer no outro vídeo, vou lançar o resto da manutenção que vamos passar à parte de mecânica, o óleo que eu vou usar, as velas que eu vou usar e tudo e tudo e tudo vai sair no próximo vídeo. Lembrando, isto é material, este e o outro, tanto as últimas peças como estas, material auto parts, no sinal é bom, pede num dia, em princípio chega no outro, se não tiverem, não inventam, não dizem que têm, foi o caso das tubagens, os homens já me disseram que está um bocado difícil arranjar o kit todo de tubagens como a gente conseguiu arranjar para o Toledo, no Toledo eles arranjaram umas tubagenzinhas todas, não falhou uma, para o GTI não conseguiram, mandaram-me o que conseguiram e está impecável. Na descrição vou deixar a referência de cada produto que eu falei aqui, vocês copiam essa referência, colam no site da Auto Parts que vai direto à peça, ok? E é fácil, ok? Fiquem bem, um grande abraço e agora vamos arrancar, ai, 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 e agora vamos arrancar, não queres? Não, com o tema novamente, ou melhor, novamente com o tema do GTI cinzento, que ele está bom, mas eu quero que ele fique mesmo 5 estrelas, até já, e que continuem a existir no conteúdo do Iuro, não é? GASH!